Tô chegando direto aqui de Sertãozinho da Ceará, AutoZero com vários motivos pra você passar por aqui e garantir seu seminovo, né Ceará? Com certeza, você que tá procurando seu carro seminovo, usado, vem pra cá, carro de 10 mil, 20 mil, parcelas a partir de 2,99, tais de juros de 0,89, é só vir, crédito pré-aprovado e desconto de mil reais pra quem viu o carro na mais. Olha só, são 20 anos de experiência e olha só quantas opções pra vocês. Portei de 2009, completa, automática. R$ 29,900. E o CHB20? R$ 32,900, não perde, gente. Isso e muito mais te esperando aqui na Ceará, AutoZero em Sertãozinho. Não vendemos carros, realizamos sonhos.